E volto no oferecimento de Sebratel Global com uma internet gaúcha como você, Universidade Fevale, Locfer Fechaduras e Peperoni Pizza e Burger. O pessoal está me criticando muito nos últimos dias, tem um favorecimento especial a esse patrocinador, mas eu preciso dizer para vocês que ele é o mais gostoso de todos. Eu gosto, agradeço muito aos nossos patrocinadores. Dom Arambi Rodrigues, patrocinador do nosso espaço aqui, Dom Arambi. Pois é. João Simões Lápis Neto, as inversas e prosa. É um programa que não termina quando acaba, no intervalo a gente estava discutindo o mar em Novo Hamburgo, um porto lá em Lomba Grande. Um porto em Lomba Grande para escoar a produção industrial. E o Marcio estava lembrando o que, Marcio? O que você estava falando no intervalo aqui? Ah, já não lembro, foi tanta coisa e não curta o espaço. Foi alguma coisa de cruzar na época do adolescente. Não, não, não. A gente está desconhecendo os carnavales, a gente não precisa falar dos encontros e desencontros. É, não, eu sei não. Não é por aí também. A gente falou no primeiro bloco bastante sobre essas necessidades prementes na nossa cidade. O Marcio falou sobre a possibilidade para o distrito industrial. Mas, Marcio, eu realmente não vejo, em 2018, como a gente organizar essa necessidade. Pequenos polos, talvez. Acho que a indústria do futuro, ela é cada vez mais a indústria limpa e a gente, eu acredito, que o caminho para isso. Hoje, ainda tive informações que saem na sequência, o edital, não o edital, a licitação para o CIT, para a finalização daquele espaço e para a ocupação dele para a indústria limpa, que é a indústria de tecnologia da informação. Sim. Eu vejo esse como caminhos óbvios para nós, assim, né? Além de levar muita fé que se o nosso secretário de Cultura fizer 30% do que ele sonha em fazer, a gente já muda o eixo da terra para Novo Hamburgo aqui. Vamos deixar ele trabalhar, ele volta de férias dia 5, tem bastante coisa para ele resolver, mas a gente vai estar junto discutindo o Natal de Novo Hamburgo. A gente quer ter esse Natal. Ora, Vim, qual foi o Natal mais bonito de Novo Hamburgo que tu lembra? Que teve, assim, coisas bacanas no centro, teve decoração, teve envolvimento comunitário. Volto lá em 1977, quando o professor Nelson Ritz, lá sumiu, promoveu o concurso de vitrines do Natal. A beleza foi estampada aí. Lá em casa eu tenho uns móveis, tu conhece, o Rodrigo conhece. Eu emprestei várias vezes para a burguesa, para a farmácia burguesa, para fazer uma decoração da loja, exatamente para enfeite do Natal. Novo Hamburgo é tradicional, essa sociedade é tradicional em comemorar o Natal. Eu lembro aqui, quando eu fui secretário, que trouxemos de Porto Alegre, que o doutor Feio nos deu, da Prefeitura de Porto Alegre, toda essa gama de enfeites que Novo Hamburgo tinha. Hoje eu não sei onde é que está, porque não acenderam a lâmpada nesse último carnaval. Uma coisa importante isso, com cultura para a cidade. E sempre foi muito bem iluminado, muito bem festejado, o Natal, e Ano Novo e Novo Hamburgo. Sempre, sempre foi, independentemente de prefeitos. Deveriam copiar em Santa Maria. É feito lá pelas pessoas que catam o lixo aí, feito com garrafas pets e tal, árvores de Natal, enfim, essa coisa. Uns enfeites maravilhosos. Mas no ano de 96, 97, 98, a cidade estava muito linda. Não sei se vocês lembram que o bairro Primavera, que o pessoal vinha de carro, passeia pela cidade. Segundo o governo, não fosse carinho. Lá na praça do Boa Vista também, tinha umas casas lindas, o pessoal passava, os prédios com uns anjos tocando o trompete. Mas, ô Giovanni, ali onde eu moro, aqui na Rio de Janeiro, aqueles prédios da volta ali sempre iluminaram, botaram enfeite, luzes e tal. Este ano, a única casa que tinha luz era minha. Porque quando o poder público não investe, não promove, não convoca a comunidade, todo mundo fica na rua e tal. Se eu não me engano, a Faxon, eu acho que foi a Faxon, chegou a se especializar num determinado momento a montar essa iluminação com luzinha nas casas das pessoas. E eles tinham feito, acho que no ano anterior, uma super decoração, assim. Eu fabricava as armações dos anjos, essas, colocando trompete. Sim. E daí botava luzinha de Natal e vendia. Aonde que fabricou isso? Eu fazia arte, eu trabalhava com arte aplicada, pós-expediente na metalúrgica da empresa, da família, né? Pós-expediente eu trabalhava com arte aplicada. Então eu fazia as armações de ferro, fazia castiçais, fazia toda essa parte de decoração. Mas era uma venda... Era artesanal. Era artesanal. Participava do bric de Amor do Velho. Que está voltando agora, né? Uma iniciativa da praça. De vagrezinhos, mas está voltando. E eu acho que... E agora está andando. Eu acho que falta a população incentivar. Nós temos que incentivar os acontecimentos da nossa cidade. A gente pega aí... Ah, o shopping de Canoas. Ah, legal o shopping de Canoas, gente. É legal. Mas vamos ficar pensando no shopping. Vai lá conhecer. Ah, mas eu quero patinar. Cara, ninguém vai patinar. As crianças vão patinar. Nós vamos patinar uma vez, eu não cair. Estou todo machucado. Então vamos prestigiar o bric de Amor do Velho. Prestigiar as praças. Prestigiar o chimarrão no Parcão. Prestigiar essa nova construção que a princípio será inaugurada em março, né? A praça do Rio Oeste. Eu acho que o aniversário da cidade vai estar bonitado. Vamos começar a prestigiar o que nós temos aqui na cidade, né? Parar de ir para as cidades vizinhas. Eu digo vai, mas volta e gasta aqui, né? Vai e volta. Volta, passeia, dá uma volteada. Valoriza, valoriza. Compre um livro do nosso conterrâneo, sabe? Para de comprar os 50 tons de cinza. Vamos fomentar a nossa indústria. Isso aí, é o que eu acho. Nós vamos começar a consumir o que nós fabricamos e vamos começar a botar isso para fora. E não pegar o de fora e trazer para cá. Senão a gente acaba com o emprego daqui também. Ricardo Guzmão está na audiência. Ricardo Guzmão da Sinopsis. Sim, é um grande amigo. É um editor especialista em livros de psicologia. Exatamente. Acho que dá para abrir uma vírgula aí nessa especialidade deles. E editar, editorar o 50 tons de rei, o que é que tu acha? Mas é uma beleza. Demorou, né? Eu li uma pesquisa, uma pesquisa que foi feita, uma reportagem de 2014, se não me engano. Gramado, naquela oportunidade, faturava por dia no inverno, com o inverno, com o evento inverno. 5 milhões de reais por dia. Não dá para um pedacinho disso para a lomba grande, mas... O cara está faltando investimento lá também, né? Nós já vimos conversar isso. O hotel, uma povada. Mas tem caminhos para a gente. Nós já vimos conversar isso. Gramado é gramado. Ok, tudo certo. Mas a quantidade de carros que vão para a lomba grande no inverno. É. Um domingo de sal. O gramado, na verdade, enfrenta um outro problema, que é o excesso de... Não tem estrutura física mais. Eu faço muito tempo que não vou para gramado por isso. Tu curte uma hora de gramado e passa seis em funcionamento. Mas, enfim, isso faz parte. É turismo. Lomba grande, eu já havia conversado com o pessoal que era da Amo Lomba lá, mas agora mudou a diretoria e confesso que eu nunca mais conversei com o pessoal da diretoria. Mas teve luzinha de Natal esse ano. Os comerciantes dali, eu acho que a Amo Lomba também se envolveu e ficou muito bonito. Nenhum show de luzes, mas a lembrança muito boa de tu andar na rua principal e da quando eu era piá que andava na pedrada, não tinha as luzinhas. Então, eu cheguei a filmar, o primeiro dia que eu cheguei as luzinhas estavam ligadas, eu acho que uns 300, 400 metros ali, ali no bar central, no Léo, ali naquela parte toda com luzinha assim, tanto passava embaixo daquelas luzinhas. Isso é legal, isso é bom, isso dá para fazer. Tu não precisa nem botar dinheiro público. Basta que o público não atrapalhe e já acontece. Agora, quando o público atrapalha, o grande problema que nós temos é o seguinte, ninguém acredita na ideia, ninguém te apoia quando quer fazer. Tu faz e dá certo, alguém quer se apropriar daquela criação e vem o cu em político. É normal, isso acontece sempre. Não, esse negócio aí de Natal é uma lomba grande, senão vai dar certo. Você me lembra do Natal, que foi promovido em Canudes. É, ninguém vai para a lomba grande de Natal. Muito pelo certificado da Patrícia na época, lindo ao redor, mas barbaridade. Quer ver uma coisa? A ideia é a seguinte, ninguém vai para a lomba grande de Natal. Primeiro que der certo, no ano seguinte, tem gente querendo se apropriar da ideia com intenção. Suga dois, três anos, mata a ideia. E lomba grande tem lugar legal. Eu já falei isso lá e é o seguinte, naquela praça da lomba ali, onde é, ali dá para botar bastante food truck, dá para fazer uma iluminação bem legal, dá para iluminar a rua, sei lá, 300, 400 metros antes, dá para fazer decoração e convergir para aquele lugar ali, né? E tu passar a noite ali. Bom, um dia, dá uma noite bonita, tu vai estar ali, tu vai ter o que comer, vai ter o que beber, né? Mas é um buroto da temporada, né? De quê? De bar central? Sim. No último sábado já teve a tua presença. O bar central, aquilo é um dos maiores problemas. Não é que há algum momento agora, né? Não é problema da lomba grande, eu fiquei uma hora na fila, mesmo fora do período, mesmo sendo sábado e sendo férias. Não. Deu uma horinha de fila, mas vale, vale uma hora, vale uma hora e meia, né? Até porque a cerveja na rua é tão gelada quanto lá dentro. Agora, o pessoal lá do bar central é... A gastronomia da lomba grande está ficando boa, né? É, pena que ficou só ele, né? Não, como assim? Não, não. Tem ali a Fazenda Portal, a Sociedade de Atiradores... É, eu não vou na Fazenda Portal, os atiradores também não. Perdigueiro eu não acho que tem muito movimento ali, eu almoço durante a semana no Perdigueiro. Mas é um bom... Comida boa. Fim de semana, bife de sopa, pão também. Isso eu não vou porque eu não sou muito de ir para as sopas. Mas o problema de lomba grande é o seguinte... E as cucas, né? Como não tem turismo... As cucas. Ah, as cucas, espetáculo, aquela parte ali do Paraná, ali, o churrasquinho do Paraná, eu saio daqui, passo lá agora 10 horas, vai estar lotado. Tem uma pipa também na frente da Sociedade? A pipa não vingou. É engraçado, é como São Leopoldo ali, a Independência, existe um limite físico de espaço. Eu acho que a pipa está mal localizada, na minha opinião. Para lá, a lomba grande já terminou. A não ser que se coloque o movimento até a praça. Aí tudo bem. Mas lomba grande, o pessoal para no início. E depois quer... Vai até o leio. Depois do leio, quer vazar para casa. Essa é a realidade. Tinha um referendo da colina, muito bom ali, né? Tinha. É que o que está acontecendo é o seguinte... Não se mantém. Falasse no perdigueiro, né? O perdigueiro, à noite, tinha uma laminuta muito bom. Dava eu, a minha esposa e o meu filho. A gente passava ali, às vezes, mais tarde. Queria jantar ali, gastava 35, 40 pila para jantar, com bebida, com tudo. Muito bom para tu chegar. Bife bem feito, batatinha, ovo, arroz. Mas como tu não tem turismo, tu não tem público. Porque o público de lá não costuma consumir... Não vai sair à noite. Esse tipo que não vai sair à noite para jantar. E aqui de Novo Hamburgo não vai ser lá. Não vai, porque não tem outra coisa para atrair. Então não vai... Não é que nem o bar central, que o pessoal vai para comer e volta. Ninguém vai sair daqui para ir comer uma laminuta no perdigueiro. E voltar a ponto de manter o negócio. Aí, claro, a laminuta, aquele da noite, eles desistiram. Não fechou o lugar. Meio-dia continua bom. Mas falta esse incentivo. Falta ter movimento lá. Pedro, vamos desmembrar, desvendar a nossa foto de hoje aí. As duas fotos. Tem mais uma foto que eu guardei para hoje também. Uma... Que lugar é esse, hein, menino? Uma construção das Nações Unidas? Não sei. Que piscinão é essa? Sacanagem essa. Foi? Maldade. Sacanagem. Transposição do Rio São Francisco. Não, faça a mim ninguém. Transposição do São Francisco. Que ótimo. Que piscinão é essa? Dom Arabi? Não sei. Tá, eu vou dar uma chance para vocês, tá? Não é Novo Hamburgo. Ah, bom. Agora eu sei. Sim. Ficou mais fácil, mais difícil ainda. Não, não. Não, não. Não se limita no pensamento. Agora não é Novo Hamburgo. Eu também sei. Arroio Ipiranga. Riacho Ipiranga, Porto Alegre. Ah, é? É. O dilúvio, né? Que legal, cara. O dilúvio no momento da canalização dele. Lembrando que ali na frente, onde a gente já tem a ponte dos Assorianos, ali passava ele. Ele fazia toda uma volta para desembocar lá perto do nosso palácio, embaixo. Naquele momento ele foi canalizado o dilúvio e as pessoas tomando banho num dia de verão, refestelando. Praticamente Nações Unidas. Quase, quase, o pessoal tomava banho ali no nosso Israel, antes de ser chamado Arroio Preto. O pai pescava ali, né? Pescava, pescava. Eu estou tentando descobrir uma foto. Se alguém tiver uma foto do nosso Luiz Raul, manda para a gente aqui. Uma foto, assim, lá de 1800 e antigamente, pescando, tomando banho. 1900 e 1960. 50, 55, 60, está valendo. Eu tenho certeza de que a gente... Se alguém tem, eu não encontrei ninguém que tivesse. Tem uma meia dúzia de fotos, mas ninguém, assim, tomando banho e tal. Ele já canalizado, inclusive, são todas as fotos que a gente tem. Volta para nós, Pedro. Vamos guardar essa outra foto para hoje, para amanhã a gente bater ela. E vamos preparando o nosso ponto final. Dom Arabi Rodrigues vai terminar de novo, né, Dom Arabi? Você sabe, né? Tom. Vem para cá, senão depois o pessoal me cobra aí que não tem a finalização do senhor. Márcio Guerra, teu ponto final, por favor. Eu quero saber se teve encontro... Eu falei demais já. Teve, teve encontro da turma. Teve encontro da turma ontem lá em casa. Que turma é esta? No fogo de chão. Os administradores do grupo no Vamburgo. Se descobrisse que estava com você... Lá tem um monte de gente querendo participar com vocês, né? É, ou talvez querendo ir armado. Bom... Não, não, mas brincadeira. Júlio Schneider existe e está aí no Vamburgo. Não, Júlio Schneider existe e está aí no Vamburgo. Ele quase veio junto. Quase veio junto, mas ele não cabia na mala. E ele acabou vindo, então, uma semana depois. Mas estava muito legal, estava muito legal. Foi uma festinha boa. Já tinha feito outra ano passado e quando a turma conseguir se reunir de novo, terá outra. Muito bem. Teu ponto final, por favor. Boa noite a todos. Está bem. Zambelli, prazer te ter com a gente. Seja sempre muito bem. Crossbones. Seja sempre muito bem. E... Eu gostaria de convidar o pessoal a valorizar também o que a gente tem de bom na cidade. Tem muita coisa ruim, gente. Mas tem muita coisa boa e dependemos do cidadão hamburguense pra nossa cidade voltar a brilhar. O Rodrigo fez um projeto ano passado sensacional. Se vocês tiverem oportunidade, 90 anos de Novo Hamburgo. E vale a pena valorizar a nossa cidade. Em seguidinho vai estar passando a nossa Vale TV, viu? Além de outros lugares também que as pessoas vão ter oportunidade de acompanhar. O movimento está ganhando mais vida. E valorizar o nosso canal que nós temos aqui, né? É nosso, né? Eu sempre digo. Vale a pena olhar quem está no nosso intervalo, dar uma olhadinha, ver se tem algum produto que interessa. Guarda bem esse nome. Vai lá fazer uma visita. Compra lá. Valoriza. Porque já é tão difícil, né? Para um empresário, tu sabes a dificuldade que é fazer o investimento em comunicação, por exemplo. Vamos valorizar a gente daqui, né? A Rabi. Vamos multiplicar o dinheiro aqui na nossa cidade. Certo. Então, A Rabi, eu vou mandar um abraço aqui pro pessoal que está na nossa audiência. Ivan Carlos, boa noite. Abraço pra toda a bancada. Especial ao Giovanni. Porque é especial ao Giovanni. Meu padrinho, né? Tá bem. Tá bem. Abraço. E vou a debate quente ontem, hein? Puxa vida. Recebi muitos elogios, por um lado, e por outro lado, muita gente comentando o que o Giovanni disse. Gente, temos que construir mais do que desconstruir. Já tem coisa muita cheia. A ideia do Ivan, ontem sensacional. Ivan, parabéns. Está de nota 10. Acho que é um dos caminhos. Eliberto Wagner. Beto, abração pra ti. Abraço, Rodrigo. Estou em Pelotas acompanhando. Obrigado pela tua audiência, meu querido. Deixa eu falar pra vocês de duas pessoas muito queridas que me encontraram ontem e hoje. Ontem a gente estava lá... Onde é que foi, Bruna? Santa Fé. A gente vai estar no ar em seguida, nos próximos dias, esse lançamento, né? Carina Moraes, nessa sexta já. No Cá Entre Nós, com a Carina Moraes, 22 horas. A gente vai acompanhar o lançamento desse espaço, do nosso amigo Marcelo Antunes. E lá eu encontrei a dona Iloiva Chupa, que me parou na porta e me disse assim... Não te conhecia pessoalmente. Fiquei muito feliz. Acompanho bastante o nosso Estação Hamburgo e toda a programação da nossa Vale TV. A dona Iloiva, que é filha lá do Hamburgo Velho. Que acompanha muito também o Pampa Debates. Que gosta de acompanhar os debates nesse outro programa. Gosta de programas de debate, mas gosta muito especialmente desse de novo Hamburgo. Ela disse que tem alguns dias e algumas pessoas que ela gosta mais e outras menos, Marcio. Mas ela disse que tu é uma das pessoas que ela está gostando de acompanhar. Uma coisa boa, muito obrigado. Ela disse, eu quero acompanhar mais aquele Marcio. Muito obrigado. Então, olha, está aí a dica. Dona Iloiva Chupa. E hoje o seu Pedro Stein me parou aqui na frente, na saída da Vale TV. Ele estava ali na loja de tintas e ele disse assim... Eu não lembrava... Na verdade, eu acho que eu não tinha conhecido o seu Pedro antes. Eu conheci a filha dele, a Estela. Estela Stein, trabalhou comigo bastante tempo atrás. Uma querida que está morando hoje fora daqui com a família. Uma linda família que ela construiu. O seu Pedro está sempre na nossa audiência. Espero que eu ia mandar um abraço para ele também. O seu Pedro que fez algumas boas recomendações. Aqui, olha, dá uma olhadinha nisso. Cuida daquilo lá. E eu gosto, Arabi, quando as pessoas nos param na rua... Claro. ...com essa vontade de querer fazer com que a TV seja melhor ainda. E seja nossa, né? Isso aí. Porque aí a gente pode crescer. Claro, com certeza. A gente fica por aqui. Voltamos amanhã às 21 horas ao vivo com vocês. Amanhã o João Rão vai estar aqui conosco na bancada. Abraço para o João. Mas antes da gente ir embora, Dom Arabi Rodrigues em uma pajada de despedida. Sem coberta artista para vocês em casa, tá? Para ficar tranquilo. A gente volta amanhã. Até lá. E a ministra do trabalho, que deu uma bela entrevista. No seu mundo de artista, ela conhece outro atalho. Quem já conhece o varalho não joga com gente pobre. Porque quando alguém descobre a trapaça e a malícia, se acaba toda a perícia do carpeteiro mais nobre. E que lindo aquele penteado. Que bela estava a ministra. Porque o seu mundo de artista, o segurança é pelado. E trabalha embarcado em que pés está no chão. Neste mundo da eleição, tem coisa que a gente não acredita. Parece coisa de visita que chegou na última hora. a gente pede para ir embora. E continua ministro. E se nãoimbatico. A gente vai fazer um bufão